Latino Swagger Beat Oh yeah Não sei se é amor ou sedução, ou lady Basta olhar pra ti que eu fico logo crazy Mexes com o coração nesse instala Não me faça ter de me esquecer da minha mama Baby, até pode parecer drama Chorto venciado nesse teu palito e sabe Baby, tu és perigosa Baby, tu eres bonita Baby, tu és perigosa Baby, tu eres bonita Baby, tu és perigosa Quero verla contigo de amanhã, de amanhã I just wanna feel your body on me Desce rebolar, eu juro que fiquei fã Vai ser minha rainha e é o teu rei Chega o bambam, lega, shake it Move your body, body, lega, shake it Pode disparar, tô na tua mira Move your body, body, lega, shake it I just wanna feel your body on me Não me faça ter de me esquecer da minha mama Baby, até pode parecer drama Chorto venciado nesse teu palito e design Baby, tu és perigosa 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 Chega ba, chega ba, chega ba, like a shake Move your body, body, like a shake E não é tempo de parecer tua, mas já tô vindo se eu não é de topar Baby, tu és perigosa Perigosa Baby, tu és bonita Baby, tu és perigosa Baby, tu és bonita Baby, tu és bonita Baby, tu és perigosa Chega ba, chega ba, chega ba, chega Mãe Mãe Mãe